A gente está aonde? Panama! Certe em mim ou não? Certe em mim ou não? Eu acredito em mim ou não! Eu acredito em mim ou não! Está visitando aqui a galera toda. Massa, né? Olha o cara pedrado aí. A casa de cabeça para baixo. A gente já foi aí em tudinho. Só que ficar indo de volta é foda, né? Um peixinho para vocês. Acabamos de comer aqui, ó. Na... Poxa, cadê a placa? Fridays. Ó quem veio, ó quem veio, ó quem veio, quem veio, quem veio. Vamos lá. Fazendo sol. Agora... Iremos na... Fridays. Baixar o vidrinho, tá? Porque... Ele está na praia. Nada de ar-condicionado. Por favor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tô. Agora sim. Agora sim. Mas esse é... Não é o iPhone não. Esse não é o iPhone não, ó. Porque eu tinha o meu aqui. Eu podia... Ah, você está só por lá, né? Não, eu preciso. E aqui? E aqui, que está por causa? Eu... Não, porque eu pedi uma coisa e eu também não fizemos Quem tá comendo, quem tá com mais, tem que saber pra quem tá comendo, né? Eu, sempre assim Aí, ó, Fridays Rapaz, eu tô impressionado que ele não tá lotado, porque também não é hora de janta, né? Fridays Muito bom esse restaurante Ele é a Panama City Tenho a certeza que é muito bom ele, vir aqui e comer dele Vou sair pelo outro lado Vamos lá, dar uma voltinha Passear Roberto falou pra mim que tem Olha o Firehouse É, o Roberto falou pra mim que tem Que lá no Chax tinha um Um sorvete Que é feito com... ele congela na hora com nitrogênio líquido Nitrogênio 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 É, é Huawei É, é Huawei Isso aqui é 98 É uma... a beira mar fica pra lá A beira mar fica aqui é a nossa esquerda A Huawei é 98 Fiz o retorno, agora a praia fica do lado direito Vou até lá o final pra gente voltar pela beira da praia Mais um pouquinho Aqui a gente vai embora, sabe disso, né? Aqui a gente vai embora, Flácula Vou filmar até um pedacinho aqui Lá na frente eu vou dobrar pra direita Isso aqui é um Golf Club Lembra que deu um enchente, viu gente? Ficou tudo cheio d'água aí, esse Golf Club Isso aí deu um enchente em 2000 e não sei quantas casas aí de Abel Piscina no pé Isso aí tudo fica cheio d'água, velho Mas fica longe da praia, né? Fica ruim Qualquer chuvinha que dá, isso aqui é enchente d'água, velho É um problema Isso aqui teve uma época, não sei nem qual foi o ano que a gente veio não Que deu uma chuva, cara Isso é brincadeira não, ficou um palco d'água aqui, a rua Isso aqui tudo ficou cheio d'água Agora também foi a senhora chuva, viu? Foi impressionante Vou pegar pra direita lá na frente, depois pegar pra esquerda A esquerda aí, Titinha, vai lá na praia, aquela praia de St. Andrews É, St. Andrews Olha aqui, ó, o parking lote de RV Tá vendo aí? É, mas esse parking lote aqui tá muito fuleiro, velho Esse tá muito, tá muito pobre, muito fuleiro Não, tem que ser no... tem que ser naquele lá perto da praia Não, gente, não sei se eu volto não Olha o parking lote, olha o parking lote aí, ó Ele é um parque ali, ó Aí tem go-kart Isso aqui, ó, isso aqui é recado Tem, ó, pool skating, sports park, grill, bowling, bowling, pool stables Bora, meu filho Ô, que... Pra direita Ó pra ali, ó, velho Aqueles dois postes grandes ali, tem uma cadeira lá embaixo Que puxa o cara lá pra cima E esse poste amarelo aí pra cima e pra baixo São duas cadeirinhas aí que ficam girando aí Só um louco aqui vai aí, velho Tudo tá doido, mano O movimento aí é mais à noite Olha a pista aí, a brincadeirinha aí Olha a pista aí, a brincadeirinha aí Big wheelie Big wheelie Fundo de cabeça pra baixo, né É massa, olha os detalhes, velho Coqueiro, hidrante ali, ó Perfeito, né, bicho? Só que lá dentro não tem nada de cabeça pra baixo É tudo normal Aí lá dentro tem umas coisas lá interessantes Tem um Tesla lá dentro Que você bota a mão e fica saindo raio na sua mão Tem umas coisas lá interessantes Quer ir lá, é? Bora ali Panama City Beach Olha o cara da caminhonete, velho Olha o Batman aí Olha o Batman Batman tá perdido Tá, porra, velho O que tem de tudo Aí esses hotéis aí, tudinho são beira-mar, ó Aí é tudo hotel beira-mar Isso daí é hotel beira-mar Sei lá Sei lá, você que fica nesses apartamentos aí é bomba Isso aqui, esse prédio aqui é só estacionamento É, aqui é só estacionamento, fia Aqui é a avenida beira-mar Mas que não é beira-mar, né Porque os hotéis é tudo na areia da praia Esses hotéis aí se chama Front Beach Eles ficam na areia da praia Aí a cidade é cheia de lojinha, cheia de atração Aí a cidade é cheia de lojinha, cheia de atração Vai lá no Pie Park de novo Vai pra praia Vai pra praia, o que é ir pra praia? Pra praia Praia Mais tarde Hoje a gente não foi porque ele ia, aquela hora tava chovendo amor, agora não tá mais chovendo Agora o mar está bravo, veja se não. Todos os apartamentos aí são condomínio, né, pra hotel, né, resort. Temos que parar pra todos passarem. Marisol, ó. Tem um hotel no Recife que o nome é Marisol. Lembra do Marisol? Onde é que era? Era na Pina, né? É um hotel. Não é pousada, né? Pousada Marisol. É, era lá na Pina. Marisol. Aí o que tem muito aqui é aluguel de golf, esses carros de golfezinho aqui, ó. Você aluga e fica rodando a cidade inteira com eles. Aí todo mundo anda com eles aí. 250 dólares, 24 horas de aluguel. Caro. É caro. É caro. É caro. É caro. É caro. É caro. Desativou Isso aqui era uma Pra você andar aí Não sei porque desativaram Tá desativado Olha as motozinhas aí Massa, né? Oi A gente sempre ficava aqui Nesses aqui, ó É de hora Era de apartamento aqui Só que eu gostava de ficar aqui Nas casas Que isso aqui é um dono só Esse aqui e esses aí São tudo um dono só É de hora Aí você passa pela plataforma De um lado pro outro Um go-kart leva você Tipo um... É, um carro de golfe, né? Um carrinho de golfe Leva você pra praia aí Você liga dessas casas aí, ó Você liga e vai pegar Vai pegar lá você Só que eu vou ver agora Se começa a ficar em casa Procurar casa Porque apartamento é foda, bicho Apartamento você tem que ficar esperando Elevador Mas se você ficar Não andar muito alto Puta merda Você se ferrou Ué, é cheio de loja assim Cheio de loja que vem Besteira Olha os carrinhos aí Tudo pra alugar Tudo pra alugar 50 dólar diária As motozinhas 50 dólar diária Tudo hotel Essa loja é invocada demais Alvin's Island É um... É um... A gente vai primeiro ir pro hotel Ok, vai fazer o que no hotel? Pra de roupa Vai pra praia? Não Ok, então bora pro hotel Mãe, então 7 horas, é? E eu peguei 15 para as 7 15 para as 7 Olha o som de tá Olha essa loja, bicho Invocada, né? Pra ele Chegando a gente vai pra praia Vou fazer uma voada Vou dar uma... Tá nada A água tá quente Vou dar uma voada ali Fazer um voo com o drone Beleza O hotel ali na frente É tudo assim, ó Ajeitado Cheio, bem cheio Cheio Maraí tá cheia E tome construção pra cima Esse hotel É massinha, velho Primeiro andar Só dois andares Quer dizer Terra e primeiro andar E loja, velho Aluguel de móveis Loja Hotel Loja Hotel Loja Hotel Hotel Loja Lúas Goorias Construindo o hotel aí Dia de semana Os caras estão trabalhando Enquanto a gente está Porra, agora uma hora desce Os caras estão injetando cimento 7 horas da noite Essas casinhas aí que eu falo Aí é o bicho, porque é na areia da praia Aí eu vou ver se eu alugo Casa aí, assim, na beira do mar Aí vale a pena As casinhas assim, massa Só tem que fazer reserva um ano antes Porque esses caras aí são foda Esses caras reservam todo ano Beleza, vê as filmagens lá na beira da praia Claro, a gente já ficou nesse aqui Já ficou nesse Já ficou naquele ali Já ficou no outro, lá na frente A gente já ficou numa porrada Desses aqui na frente Só que esse aqui eu não fico mais nunca Na minha vida, velho A gente ficou no último andar, minha amiga A gente passava uma hora pra descer E uma hora pra subir Tá maluco, velho É, arretado Mas não fico, mais nunca Não é boida É quem gosta de sair A próxima vez quando eu vier Eu vou vir pra aqui, ó O meu trailer Vou botar ele aí, ó Não é não? Eu quero então Sim, eu não fico É, comprar o Toy Hall Como é que a história? Em vez de comprar trailer Troca esse bichinho aqui, ó Não, a gente vai pegar vacation Vacation pra vacation Nossa, a gente vai pegar Ah, eu não fico удeno Eu vou botar, não fico Eu vou botar ali, ó boot новые Vou botar ali Como você está A gente vai ver se sair do front-pitch, é front-pitch, não deixa de ser na frente da praia, mas ele está como front-pitch. Olha aí, bota o trailer aí, ó. Já tá. Ai, que sono. Olha, você só pensa dormir. Tô com sono, eu falei. Não falei que eu penso em dormir. Os caras tão pintando, ó, tão reformando aí, dando umas pinturadas aí. Mas se você está no trânsito... Caboço. É o deserto. Aí, desse jeito aí. Olha, olha aí. Olha aí, alugado. 50 dólares diária. 50 doleiro. 25 doleiro. 25 aí? 25 meio-dia. Bom, o hotel é esse aí, vão entrar.